Olá, Aquário! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito, 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 muito bem. Sejam muito bem-vindos ou bem-vindas aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, já ativa as notificações. Quero mandar um beijo pra todo mundo que sempre compartilha, que comenta, compartilha, me manda mensagem no Instagram, no WhatsApp. Eu sempre tento responder a todos com muito carinho, tá bom? Então, sempre mesmo, mas é muita mensagem, não consigo administrar. Mas quero mandar um beijo pra todo mundo que sempre interage aí comigo. Certo? Vou abrir essa leitura, como de costume, com o oráculo dos espíritos dos animais. Essa leitura é uma leitura intuitiva, então utilize principalmente a tua intuição durante a leitura. Caso nada ressoe pra você, tudo bem. Pegue aquilo que realmente ficou conveniente, ok? Aquilo que bater com a tua energia. Vamos ver aí com o oráculo dos espíritos dos animais para Aquário. Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter para Aquário. Uma mensagem por gentileza para Aquário. Uma mensagem, por favor, para Aquário, Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. Uau! Energia de terra aqui. A minhoca. E temos energia de fogo. As formigas de fogo. Fênix no fundo do deck. Tem algo cármico acontecendo aí, hein? Nossa, gente. A pantera. No fundo do deck. Impaciência, Camelo, hein? Olha só, essa carta aqui me remete a carta da temperança, mas ela está invertida. Então, o que eu estou sentindo aqui é que tem alguma coisa... Tem alguma coisa muito esquisita acontecendo aí perto de vocês, com vocês, que envolve um grupo de pessoas, tá? Que envolve um grupo de pessoas especificamente. Pode ser que seja liderado com alguém no signo de fogo, porque tem muito fogo aqui, tá? Ares, Leão, Sagittário. Não se apeguem a signo, se apeguem a energia. Mas eu sinto que é algo que vocês estão aí se empenhando. Então, pode ser trabalho, pode ser relacionamento. Pode ser família também. Aqui eu vejo um grupo de pessoas muito forte aqui, tá? E é uma situação que está gerando impaciência... Em um dos dois lados ou nos dois lados. Porque nós temos muito uma energia de briga e de conflito aqui, pelos aquarianos. Temos. No fundo do deck, a gente tem a carta do camelo. Essa carta aqui me fala muito de uma conexão, de um processo de cura, mas um processo de cura interrompido. Porque é como se vocês tivessem... Vocês podem inverter os papéis. Estivessem procurando sempre uma saída pra algo. E quando vocês encontram uma saída, vocês estão ali planejando, montando terreno, aquela coisa toda, pá, né? Montando o cantinho de vocês, o universo de vocês, tanto uma pessoa legal, blá, 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 blá. Aí vem um grupo de pessoas e pá. E detona tudo. Ou pelo menos tenta fazer isso. Aí que surge a impaciência. Aí que surge o processo de cura interrompido. Aí que começam também os conflitos aqui. E eu vejo que a impuição de vocês... Aqui, ó... Aqui me fala muito com essa carta do castor de família. Pode ser que não, mas pode ser que sim, tá? Porque temos um grupo de pessoas, família, pá, tá? Vejo... Sinto muito uma energia de conflito aqui. Então a gente tem aqui a carta da zebra. Tentando te alertar em pequenos momentos aí, de que é o momento de você tomar uma decisão, tá? Vamos entender com o mitológico. Vamos entender com o tarô mitológico que tá acontecendo. O tarô mitológico para aquário. Essa carta também me fala muito de uma energia... Aquela energia de fogo novamente aqui, tá? Que coisa estranha. Eu tô sentindo, assim, uma confusão, sabe? Eu tô visualizando uma conversa, uma gritaria, uma confusão. Necessariamente não precisa ser externo, mas às vezes é uma pessoa que quer falar... Se quiser falar, né? Vamos entender? Para aquário. Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter, para aquário. O que é que aquário precisa ouvir nesse momento sobre essa mensagem? Cinco de paus. Conflitos. Muitas das vezes internos do que externos, mas tem uns conflitos aqui. Mais um, por gentileza, para aquário. Nove de paus invertido é uma situação que tá parada. É isso que eu tô falando. É como se vocês quiserem... Olha só, é isso que eu tô falando. Vocês estão caminhando. Opa. Vocês estão aí seguindo a vida de vocês, só que foi interrompido aqui. Aqui, ó. Vocês estão seguindo a vida de vocês, mas foi interrompido aqui. Energia de fogo também, ó. Paus é fogo. Fogo. Alguma coisa teve que ser parada. Isso tá gerando um negócio aí dentro de vocês ou de uma outra pessoa. Vocês podem inverter os papéis. Faz um, por favor. A Imperatriz. Energia de mãe. Mas uma energia também de que algum processo criativo, alguma ideia, algum projeto teve que ser parado. Então, pode ser que tenha a ver com fertilidade. Pode ser que tenha a ver com trabalho isso aqui. Vamos ver. Ó. No fundo do deck, a gente tem os enamorados invertido. Alguém já tomou uma decisão aqui. Só que uma decisão não feita com coração, mas também não feita com, feita por impulso, tá? Alguma decisão já foi feita por impulso aqui. Talvez porque vocês ou a outra pessoa, não sei, já não tô aguentando mais essa situação. Cara, quer saber? Eu vou jogar tudo pro alto, vou fazer logo, vou fazer acontecer, porque já não tá dando mais. Vamos entender. Vamos entender qual é o tarô mitológico aqui. Mitológico não, com Guilda de Royale. Para Aquário. Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter, Para Aquário. Eu acho que não tem a ver com relacionamento. Eu acho que tem a ver, assim, se tiver a ver com relacionamento, pode ser que a família esteja envolvida em algum conflito com o casal, mas eu não acho que tem a ver, não. Eu acho que tem a ver com trabalho, com frustrações, com conflitos internos diante de situações no trabalho. É como se vocês quisessem expor ideias, assim, a outra pessoa tá, tipo, sério? Você quer fazer isso? Tá meio que te desanimando. Eles querem voar, mas o processo criativo de vocês tá sendo interrompido aqui. Ó, eu tô embaralhando muito bem. Vamos lá, mais uma. Vamos tirar aqui. Com Guilda de Royale. Por que que esse cinco de paus está aqui para Aquário, por favor? Aí, na credi... Gente do céu. Olha aqui, o que que saiu de novo? Os enamorados invertidos. Os enamorados invertidos. Gente, agora eu tô com medo de mim. Cinco de paus com os enamorados invertidos foi uma situação impulsiva que gerou um conflito. Foi uma decisão impulsiva que gerou um conflito. Aqui. Ah, tá de... Desculpa, gente. Mas tá de sacanagem. Falei aqui. Cinco de paus invertidos. Eu clarifiquei os cinco de paus com os enamorados invertidos. Ó. Agora o cinco de paus tá aqui de novo. Gente, é conflito. É briga. É muita briga. É muita briga. É muita discussão. Gente, é briga. Briga atrás de briga. E nós temos aqui um mago. Aqui eu vejo alguém manipulando alguma situação. Vamos entender. Por que que esse novo de paus tá aqui, por favor? Novo de paus para... Aquário. Novo de paus. Novo de paus com cinco de espadas. É... Eu sinto que tem alguém com medo aí. Já venceu tudo. Já fez tudo que tinha que fazer. Mas parece que tá com medo de pegar essas espadas aqui e seguir adiante. Porque sabe que tem mais batalha pra enfrentar. Eu tô sentindo que tem alguém... Eu tô ouvindo que tem alguém sendo encurralado aqui. Uma situação bem complicada. Gente, o tempo é fluido, tá? Então, se você já passou por essa situação, se você não passou, tudo bem. Pera aí, calma. O que que a Imperatriz tá fazendo aqui para aquário? Uma carta, por favor, para aquário. Aí, ó. Imperatriz... Com oito de pentáculos e página de paus. Sabe o que que eu sinto? Sabe o que que eu tô ouvindo aqui? É assim... Eu não aguento mais. Eu vou deixar esse lugar. Ou eu vou deixar vocês. Ou eu vou... Tacar o F pra essa situação. Porque eu preciso produzir. Eu preciso criar as minhas coisas. Eu preciso fazer as coisas acontecerem do meu jeito. Porque do jeito que tá acontecendo aqui, não tá fluindo. Eu tenho medo de não dar certo. Eu tenho medo de fazer besteira. Mas eu vou arriscar. No fundo do deck, a gente tem a força. Energia de leão. A força é vocês criando uma maturidade. Através das experiências da vida. Diante dessa situação específica aqui. Não só da vida, mas desta situação. Deixa eu clarificar este... A carta dos enamorados invertidos. Por que esses enamorados invertidos estão aqui, por favor? Para aquário. A lua. Nossa. Gente, a lua invertida. Com os enamorados. Invertido. Olha só. Sabe o que que eu tô... Ah, é isso. Olha só. Alguma situação foi exposta aqui que fez vocês tomarem uma decisão radical. A lua invertida são situações vindo à tona. É tudo vindo às claras. Pode ser com relação a duas pessoas. Podem ser com relação a um grupo de pessoas. Mas eu vejo aqui uma decisão sendo tomada depois de uma grande revelação. Exatamente isso que eu tô falando. Uma decisão sendo tomada depois de uma grande revelação. Deixa eu clarificar com o... A lua dos anjos. E eu vou te falar um negócio. Vou falar um negócio pra vocês. Essa decisão que vocês forem tomar... Por mais que seja muito passe e muito radical... Claro, gente. Pensem, por favor. O que que vocês vão fazer. Mas vai ser a melhor coisa que vocês vão fazer na vida de vocês. Não tô falando pra toa, não. Gente, me deu até dor de cabeça. Pra vocês terem ideia. Ui. Comenta aí, por favor, para aquário. Só o Lua Vênus Ascendente. Ás de fogo. Uma nova oportunidade empolgante. Ascensão profissional. Mude sua vida agora. É o que eu tô falando, gente. Depois de uma revelação... Eu tô até revoltada, tá? Vocês vão me desculpar. Ó, acho que deu um calor aqui. Depois de uma revelação importante... A vida de vocês muda. Mais uma, por favor. Aí. O carro. Uma conquista importante. Autodisciplina e força de vontade. Reconhecimento público. O que eles estão me falando aqui... É que muito... Tem um grupo de pessoas específicas. Pode ser família, amigo. Seja lá quem for. Não tá aprovando o que você tá fazendo. Não tá gostando do que você tá fazendo. Não quer ver sucesso no que você tá fazendo. E aqui tá falando, olha... Taca o F pra essa gente. E vai seguir o teu caminho. Mais uma, por gentileza. Equilíbrio. Necessidade de equilíbrio e moderação. Cooperação e compromisso. Espere pelo momento ideal. É por isso que eu tô falando. Muitos aqui vão tomar uma decisão... Um pouco... Quer dizer, quase que arriscada, né? Quase que arriscada. Precisa pensar, tá? Pense sobre essa situação. Pense com cautela. Com muita racionalidade. No fundo do deck a gente tem... Eu já falei no fundo do deck? Não sei. Mas eu vou falar essa mensagem também. Valete de fogo. Notícias de um novo empreendimento emocionante. Use a originalidade e habilidade. Gente, acreditem no potencial de vocês. Temos conflitos. Temos brigas. Mas eu vejo que as coisas vão melhorar. Certo? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Deixe seu comentário no final desse vídeo. É super importante pra poder ajudar o canal a crescer. Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijo!